E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Hoje você perde pro tubarão. Fade se o Edelwell, já que você tem essas manias de perder pro tubarão. Hoje não vai ter desenho. Pode aumentar o volume. Você perde, então assume. Esse é o empenho. Mata o MC patético. São poético. Metsu o gol nos acréscimo. 30 segundos é pouco tempo. Pra quem manda 30 rimas em 30 milésimos. Esse cara no caso não é você. Porque em 30 milésimos, mano, foi o tempo que você fez. Aliás, pra nascer, não me leva mal. Falando um bolão, meu parceiro, você tomba. Essas tais manias de perder pra mim. Você quis dar um passo maior com a perna, não é o perna longa. Se pode, cuzão, você vai morrer sozinho. Tá igual o Piu Piu. Não viu frajola, viu caramelo. Eu acho que eu vi um cachorrinho. E disse que é jogada bom que vai fazer o gol nos acréscimos. Mano, eu tô rimando um décimo e nem me estresso. Você tá ciente, meu parceiro, que agora você vai pedir até uma dó. E não vai ter como ser pior. Porque eu tô vendo você dar o seu melhor. Tá apanhando pra caralho, você é muito fraco. Esse aqui é o Whindersson Nunes, tô batendo igual o Popó. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Isso não vai ser regredido. Da hora ver você, achei que você tinha morrido. Porque eu nunca mais vi esse cara. Sinceramente, nunca mais mandou uma rima rara. O Mike que vem no beat te espanca. Só ganhava aldeia porque era uma criança branca. Aê, você tá ligado? Eu não me atrapalho. Agora cresceu e é um adulto feio pra caralho. Olha que bacana, parece o personagem do diário de um banana. Aê, vai lá contar a sua história. Porque o Mike Z vai acabar com a sua trajetória. Irmã de 3, 2, 1, Irmã! Satisfação da galera da batalha. Da onde eu vim, cê sabe eu não posso dar falha. Sumi. Aí, Mike, cê acostuma que depois de sucro de fruta, cê não é mais porra nenhuma. Rapaz, se liga. Agora que eu vou te matar. Era criança e ganhava por isso. Cê tá panguando. Só porque eu te espanquei quando eu tinha 12 anos. Ô, homem, cê pode ficar ligado que vai no chão. Aê, moleque, tá ligado que eu vou chegando. Mano, eu vou mandando, vou esculachando. Lembra de suco de fruta, é vagabundo? Cris tá gordinho. A idade tá chegando pra todo mundo. Vamos lá, família! Cê não entende por que eles falharam? Corto o dedo dos que me apontaram e mando todos pra vala. Se você não é capaz de entender, nem fala nada, sua mente se cala. Não, não, eu não vou me calar. Se eu quiser subir na vida, mano, eu vou ter que falar. Realmente me vaiaram e mandaram mal. Mas eu continuei rimando porque eu sou profissional. Eu não tenho nada a ver com a atitude alheia. Se eles me vaiaram, fizeram coisa feia. Mas eu tive que voltar pra aldeia. Pois a força do meu sonho é maior do que a vaia de que odeia. Mas eu não tô nem aí. Eu tô provando pra todos que eu sou MC. E os que me vaiaram, queria tá aqui. Tiveram que me vaiar, pois não conseguem aplaudir. A cara dele também tá enorme, não tá ligado. Ouro tá achando que tá bacana. Ouro legal, não é da uruguaiana. É uruguaiana, porque esse bagulho é falso. Não é uruguaiana, é 25 de março. É uruguaiana, Johnny te destrói. Dá colori, paga de playboy. Tá esquisito, meu mano, esse look. Tá achando que é 2016, virou Jaya look. Vai tomar no cu e vai botar pra cara, assim. Tá ligado. Então vamos. Vem lá de 3, 2, 1. Eu que sou o Jaya look, você é o incompetente. Não, Bru, o filhote de pombo na minha frente. Vamos, sabe que você é um escrofo. Filhote de pombo, só caga em cabeça dos outros. Não passa nada de bom na sua autoestima. Por isso, que hoje, você não tem disciplina. Ficou desanimado, 30 segundos na autoestima. Não sabe fazer mais do que do acima. Aí não tem como, você não tem construção. Só sabe zoar a aparência do irmão. O ouro é falso sim, e você percebeu. Só que eu orgulho, porque ele é falso, mas é meu. Você tem um escrofo no povo. E o bagulho Johnny, vou explicar de novo. Agora eu vou rimando e eu tô na frente do povo. Que eu vendi no ferro velho pra comprar meu ouro novo. Sinceramente, menino, eu te acho babaca. Sabe que com sua rima você não me ataca. Você veio com cigarro, só que você não contra-ataca. Espero que você não traga sua rima fraca. Sabe, pode ter certeza que você dá falha. Algo no pulmão é a pior coisa que vai acontecer. Pior do que essa batalha com o Kunt. Sabe que você não vai avante. Por isso que você é irrelevante. Hoje Lili vai chorrer. Lili, Lili, trouxe sangue. Por isso que agora você perde o povo. Passou isso, você vai ser muito bem. Hipi, campeão, o meu compromisso. Você fala que não. Você fala que não. Contra o Kunt ou o Brunão. Não importa a personalidade. Hoje o seu crânio para no chão. Ooooo! Esse solzinho, uma velha, eu por isso te falo que não. Você tá sem sorte. Eu não trago um cigarro pro mão. Hoje eu vi só pra traga sua morte. Você não tá entendendo nessa fita. Eu te explico o que é sem suporte. Kunt não é mais o rei da aldeia. Você já perdeu para o rei lá da norte. Então... Ooooo! Tá achando que sua rima é piasco. Você acha mesmo que você rima muito. Só que pra mim você tá no fracasso. Até porque eu te explico agora. Como que a minha linha é show. Kunt você tá ultrapassado. Prefiro a Lips que no Spitflow. Ooooo! Tá ligado que eu te humilho. Sai da batalha, moleque. Já tá na hora de você fazer filho. Até porque eu te roubo. Sabe por que o mar de nós conduz? É melhor você fazer free. Porque na sua rima você não reproduz. É, rá. Tipo uma bala de AK. Mas você pode ter certeza que se tu tiver na mira eu vou decapitar. Ooooo! Lil V. Hoje você vai perder. Porque eu vou arrancar sua cabeça e vai sair dentro da bolsa da LV. Ooooo! Porque eu sou um crocodilo. Já você tá cantando. Tá cantarolando. Tá parecendo o Lilo Lilo. Ooooo! Na verdade, mano, hoje eu te mato. Você devia ser o Sturte Lilo. Eu vou an' avião e a atitude é de rato. Ooooo! Ooooo! Trinta segundos. É isso que eu preciso. Por isso que eu sou bem conciso e eu me aprofundo. Ooooo! Flow de outro mundo. Mas, meu mano, eu sou extraterrestre. Na verdade, eu sou o primeiro homem da terra. Eu tô fazendo arte rupestre. Ooooo! Por que eu sou mal, eu sou do pior lado e sempre vou voar na sua jugular. Ooooo! É tipo marca. Mas essa aqui é a calma, a marca é LV. Quando eu rir, eu marco a alma. Foi foda! Por isso é o momento. Ratinho é você. Que se acha bom, mas vem a certo tempo. Ooooo! Eu venho pra ganhar. E você? Pra perder. Pra ficar. Pra correr ou pra matar. Entendeu? Ou não? Então aprenda. Que eu sou igual bar de Munique. Eu jogo pra triplicar renda. É isso mesmo. Enquanto a bateria grita. Você tá igual uma paquita. Você não rima. Você agita. Acabou ou não? Satisfação ao meu oponente. Só que eu rimo, sabe que é sem intervalo. Satisfação. Hoje eu vou afundar a sua cara em São Paulo. Já rima em São Paulo. Isso que você fala. Eu sou que nego. Eu sou a cara dessas ruas. De todas as esquinas. Dentre várias rimas. Na cor já ouvi muitas melhores e piores do que as suas. Igual muitas melhores e piores do que a minha. Só que infelizmente. Sabe que você tá sem ideia. Eu vim direto lá do sorteio. Mostra que os melhores MCs da aldeia tão na plateia. Eu não faço MOOC. Eu não uso look. O Facebook. Eu não sou bico. Mas eu rimo tipo um aerolita. E foda-se o seu truque. 3, 2, 1, RIMA! Eu não sei da sua ideia, mas achei ela velha. Tá ligado que a minha saga continua. Os melhores MCs que rimam na aldeia. Não tô na plateia. Tô espalhado pela rua. Eu vou te falar como é que fica. Tá ligado que nós edifica. Pra mim cê não passa de um otário. Toda hora esses cara quer citar o meu codinome. Sim, eu sou a cara de São Paulo. Dane-se. Quer falar que vai afundar ela? Tá ligado que o pé do bate deixa mudo. Minha cara já tá afundada aí em São Paulo. Eu sou a parede. Eu sou o asfalto. Eu sou o céu, mano. Eu sou tudo. Eu te bato. E agora você sai daqui. Eu sou o chão. Eu sou a parede. E o teto. Eu sou a alma dos MCs. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima. Sou o HDK.